Debates Guaíba Correio Rural Senar Rio Grande do Sul Vamos juntos pelo seu crescimento Cotrijal Todos juntos somos fortes Singenta Temos o propósito de trazer o potencial das plantas para a vida E LS Tractor Juntos vamos ficar ainda melhores e mais fortes O Correio do Povo realizou nesta quarta-feira, dia 10 de março de 2021 O último de uma série de três debates sobre o setor agropecuário brasileiro O Correio Rural Debates Nesta edição, os convidados conversaram sobre o desafio da produção sustentável Estiveram presentes de forma remota José Francisco Martins Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Clima Temperado Eduardo Condorelli, Superintendente do Senar RS Alencar Rogeli, Diretor Técnico da Emater Guilhermo Carvajal, Gerente de Sustentabilidade da Singenta E Alexandre Doneda, Diretor Agropecuário da Cotrijal Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU Até o ano de 2050, a população mundial deve alcançar 10 bilhões de pessoas E as cidades, o meio urbano, vão abrigar 70% dessas pessoas Como garantir segurança alimentar a todos de forma sustentável? Quem começa a falar suas impressões é José Francisco Martins Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Muito bem, até então eu fui apresentar, me manifestei como Sendo da Embrapa Clima Temperado Mas, de modo algum, eu posso deixar de fazer colocações No âmbito da empresa Embrapa, nossa empresa maior A qual pertence a Embrapa Clima Temperado A Embrapa, há pouco tempo, inclusive estamos em fase de implantação Do sétimo plano diretor da empresa, certo? Sim Então a gente chama isso de, a mania das siglas, o sétimo PDE Nós vamos falar que é Então, a palavra-chave nesse plano diretor da Embrapa Que aparece lá, intensificação produtiva É a palavra-chave Então, eu acho que essa questão da intensificação produtiva Está indo ao encontro já como parte dessa pergunta que foi feita Sem dúvida alguma, isso é um problema muito sério a ser enfrentado Nós vamos ter que passar pelo próprio nome disso Uma exploração muito intensa e sustentável Dos nossos fatores de produção Passando por uma exploração Sustentável dos recursos naturais Com água e solo principalmente A questão da melhor aproveitamento De insumos, seja de diferentes naturezas O uso, questão de intensificação de questão de máquinas Aprofeiçoamento de máquinas Porque vai faltar mão de obra A gente sabe hoje que tem um êxodo rural Ou só vem para a cidade Inclusive, nós temos uma, na Embrapa, clima temperado Eu vou falar isso porque isso é importante Depois pensar para a continuidade da nossa participação É que nós temos lá cinco ações relevantes Que a gente, no centro, nós estabelecemos cinco ações relevantes Uma trata da agricultura familiar Uma trata da questão da gestão dos recursos naturais Outra trata dos sistemas sustentáveis De frutas e hortaliças Outro trata da questão da integração lavoura-pecuária E uma última, né? É a produção de leite Nós temos lá um programa muito forte Um projeto muito forte Direcionado à pecuária de leite Então, na agricultura familiar, por exemplo Nós temos a questão de como fixar o homem ao campo É difícil, mas eu estou dando isso como exemplo Ou então tem essa questão da Dessa questão de utilização, intensificação produtiva Isso tanto na escala de estato empresarial Como na agricultura familiar, pequenos produtores Nós temos que, ao encontro da bioeconomia E também pensar na questão da distribuição do alimento Não é só produzir alimento Tanto na quantidade, que seria a segurança alimentar Como a segurança dos alimentos também A qualidade dos alimentos Então nós temos Até no Brasil hoje, quem sabe Tem gente que está mal Com uma nutrição deficiente Ou até passando fome, vamos colocar assim Mas em algumas circunstâncias Sobra alimento E essas pessoas não têm acesso ao alimento Então pensar no alimento como alimento E também, como não pensar Um tanto na questão do alimento Relacionando isso ao foco financeiro Eu acho que a minha resposta até então Seria desse modo Obrigado Agora ouviremos Eduardo Condorelli Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural O Senar RS Condorelli afirma que o aumento da população mundial É um desafio Essa manifestação da ONU Que já não é de hoje Que nós vemos ouvindo a ONU se manifestando Sobre suas preocupações Com a garantia de alimento Para as populações dos vários países do mundo Ela não soa aos produtores rurais brasileiros E deve soar a todos os brasileiros Como um grande desafio Se há uma grande dúvida Para quem é empresário Se há uma grande crise Para o empresário Ter no seu negócio Muito maior do que a crise De preço Pelos seus produtos É a crise De clientes Não ter para quem vender Isso é muito pior do que vender Por preços menores do que gostaria Ou ter que aguentar aí um deste Um resultado negativo Por outras safras de produção É você não ter para quem vender E isso significa Ao produtor rural brasileiro Então um grande desafio Porque a certeza da maior crise Que nós poderíamos ter Nós já temos que não teremos Haverá sempre cliente Por um bom longo espaço de tempo Para o produto brasileiro Que é sim E aí dentro deste comentário da ONU Há de considerar que Além da expressiva ampliação Da população do planeta Que aliás como bem disse O Zé Martins É ampliação no número Porque nós já temos clientes Que não se alimentam adequadamente hoje Então nós teremos mais clientes Para se preocupar em alimentar Além daqueles que nós ainda Não conseguimos alimentar Planeta afora Então efetivamente Há de se considerar Que esse desafio se redobra E mais do que isso Se redobra para o Brasil Porque se há Uma expansão a fazer em área Se há uma expansão A fazer em Uma verticalização maior Da produção De um aumento de produtividade Em diversas regiões Isso tudo se dá no Brasil Os outros países do mundo Por diversos outros fatores Tem dificuldades enormes De desenvolver a sua agricultura Alguns por questões de clima Outros por questões de solo Outros por questões étnicas Culturais Portanto Onde nós encontramos Condições de clima Solo População Disposição ao trabalho Disponibilidade de áreas Disponibilidade de água Para fazer a produção Ampliada É aqui no nosso território Talvez o que nós tenhamos Ao longo do tempo Para vencer esta barreira E veja bem né Estamos falando Sair dos atuais 7 bilhões de habitantes Do planeta E migrar para 10 São 3 Mas nós podemos considerar Que hoje Quase 40% Da população Do mundo Também não se alimenta Também não se alimenta Adequadamente Então nós já estamos falando De outros 3 bilhões Praticamente Que também ainda estão esperando Que o produto chegue Para poder ser consumido Então temos aí Num horizonte Desses 10 bilhões Quase 60% 6 bilhões de habitantes No planeta Que ainda vão consumir muito E é certo Que o Brasil Vai ter uma participação Muito forte nisso E o produtor rural Brasileiro E mais do que todos O gaúcho Com certeza Alencar Rugeli Diretor técnico da Emater Ressaltou a importância Da ciência E da pesquisa E diz que vê O aumento da produção Como uma oportunidade Eu entendo Como uma oportunidade Que nós temos Eu acho que A ciência A pesquisa Ela tem um valor Gigantesco E isso Tem se demonstrado Nos últimos avanços Que nós temos Então Nós vivemos De ciclos Agora O nosso modo Nós estamos Entrando num ciclo Mais biológico Os bioinsumos O próprio Ministério da Agricultura Franqueou isso Nós temos Nós temos Uma facilidade Maior Hoje Para fazer Esses registros Então eu acho Que em termos De possibilidades A ciência É que tem Que nos oportunizar Isso Nós temos Um potencial Gigantesco De crescimento Ainda Usando Essas Tecnologias Que elas São Adequadas E melhoradas Constantemente Só vermos A evolução Que nós temos Nos últimos anos Claro que precisamos Dar um salto E esse salto Eu acredito Daqui a pouco Nós vamos ter Que a ciência Vai ter que buscar Daqui a pouco Naquilo Que o nosso planeta Tem dois terços Que é Água Certo Talvez Tenhamos Na própria Embrapa Quando eu fiz A gente estava Frequentando Seguidamente a Embrapa Em Pelotas A questão De debates Muito Acentuados A respeito Da produção De algas Marinhas Quer dizer Para nós termos Diversas oportunidades Então O que nós Como Aí falando Na nossa seara Como produtores Nós temos Que ser profissionais E ter um planejamento Efetivo Porque Nós estamos Vivendo Uma oportunidade Ímpar No estado Rio Grande do Sul E no país Em função Dos preços Que nós estamos Recebendo Então Essa é uma oportunidade E eu acredito Que nós vivemos De ciclos E de oportunidades E agora Nós estamos Com uma bela De uma oportunidade E o ciclo Também Um ciclo Entrando num ciclo Biológico Com menor desenvolvimento Claro que é um Gigantesco desafio De transformação Nesse período Que nós temos Agora Nos próximos anos Guilhermo Carvajal Gerente de sustentabilidade Da Singenta Para a América Latina Também Falou do desafio E da pressão Sobre o sistema De alimentação Eu acho Como já Eduardo colocou Agora É um desafio É um desafio Muito grande Mas não é um desafio Novo Eu lembro Lá atrás No 2019 Já falamos De 7,5 bilhões De pessoas No mundo Nós já tínhamos De esses 7,5 Tínhamos um bilhão Em condições De desnutrição Então Isso gera Já uma pressão Sobre todo O sistema De alimentação Nós dentro Da Singenta Acreditamos Que é possível Suplir Essa demanda Mundial De alimentos Mas tem que ser Feito De uma forma Diferente Tem que ser Feito Se for Possível Producendo Mais Com menos E Producendo Mais Com menos É Trazendo A tecnologia Certa Para os Escenários Certos Não é possível Produzir Agricultura Em qualquer Parte Tem lugares Donde realmente Essa productividade Pode ser maior E temos que Aproveitar Isso Aproveitando As condições Geográficas Climatológicas Que foram Faladas Porque cada vez A pressão é maior Sobre os recursos Naturales Cada vez A pressão é maior Sobre Nossos clientes Sobre os consumidores Finales De nossos Produtos Então Nós temos Que Fazer o possível Para Acompanhar A esse Produtor Para que ele Consiga Atingir Esses Niveles De Produtividade Que vai ser Requeridos Para atingir Essa demanda Mundial De alimentos E nós Acreditamos Profundamente Que é Através Da tecnologia Utilizada Em conjunto Com práticas Sustentáveis Em agricultura Que vai ser Um pouco Essa solução Esse driver De saída Para conseguir Atingir Esses Resultados Quem finaliza o debate É Alexandre Doneda Diretor Agropecuário Da Cotrijal De Naumitoque Que fala sobre a importância De buscar a eficiência Dos processos Para atender As futuras demandas Como os colegas Já comentaram Realmente é um grande Desafio Para quem trabalha Com o agro Atender Essa crescente demanda Por alimentos Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma estimativa Aqui da FAO Que para atender Esse aumento Populacional O mundo todo Vai necessitar Produzir Aproximadamente 20% A mais Em volume De alimentos E estima-se Que o Brasil Vai ser responsável Por 40% Desse crescimento Ou seja Ele está Em nossas mãos E passa Como o Alencar Comentou E o próprio Guillermo Também No aumento Da eficiência Produtiva Ou seja Nós temos Que ser Mais eficientes Com os nossos Processos Produtivos Para que não Precisamos Abrir novas áreas Ou se necessário Vamos ter que olhar Para esse sentido Mas passa Primeiro Por uma melhoria Na eficiência Dos nossos processos Melhorarmos Os nossos Sistemas Produtivos Para que possamos Produzir mais Com menor uso Dos recursos Mas tudo passa Por eficiência Por conhecimento Por tecnologia Por inovação Que foi discutido Ontem No debate Tudo isso São ferramentas Que estão A nosso dispor Para que consigamos Atender Essa demanda Com êxito E agredindo O menor possível O nosso ambiente E assim Finalizamos A edição de hoje Eu sou Caroline Grini E esse podcast Foi editado Por Matheus Santos Até mais Encerramos A apresentação Dos debates Guaíba Correio Rural Senar Rio Grande do Sul Vamos juntos Pelo seu crescimento Cotrijal Todos juntos Somos fortes Singenta Temos o propósito De trazer o potencial Das plantas Para a vida E LS Tractor Juntos vamos ficar Ainda melhores E mais fortes Música 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 Música